Pessoal, hoje, na nossa aula de redação, eu trouxe para vocês o que eu prometi na aula passada, não é? Não foi chocolate, não foi chocolate. Vamos trabalhar hoje com o detalhamento, tá? O detalhamento na conclusão. É uma das grandes dificuldades que as pessoas têm ao concluir a redação, é em fazer esse detalhamento. Não é um bicho de sete cabeças, tá? É bem mais simples do que a gente pensa ou imagina. Deixa eu admitir aqui os colegas que estão chegando agora. Pronto. Então, para quem chegou agora, boa tarde ou bom dia. Vamos trabalhar hoje com o detalhamento na conclusão da nossa redação. Como detalhar a proposta de intervenção? Eu sempre cobro, na hora de fazer a correção, esse critério, não é? Detalhe. Faltou detalhamento na conclusão, na proposta de intervenção. Então, nós vamos observar hoje, pessoal, como nós podemos apresentar na competência 5, que é a competência que avalia a sua proposta de intervenção, esse detalhamento. Lembrando que a minha proposta de intervenção, ela responde aquelas quatro indagações, aquelas quatro perguntas, tá? O que vai ser feito, quem vai fazer, como vai ser feito e para quê, tá? Ou seja, são a ação, o agente, o efeito, a finalidade e o meio modo. Isso aqui vocês já conhecem. Vamos ver hoje o detalhamento de cada critério desse, da minha competência 5, da minha conclusão. Pessoal, olha só. Detalhar, como o próprio termo já diz, o que é um detalhe? Um detalhe é um toque a mais, tá? Você faz um bolo bem recheado, você faz um bolo com a cobertura saborosa, não é? Mas fica faltando aquele detalhe no bolo. Aí você vai lá e coloca aquele moranguinho do Nordeste, não é? Sei lá, é o morango aqui do Nordeste. Estátuas não existem, sou cabrada, peste. Não tem aquela música, né? Moranguinho do Nordeste. Ah, é amor! Ai, 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 amor! Pronto. Aí você vai lá, ó, com muito amor, pega aquele moranguinho do Nordeste e colocou em cima do bolo. Era o que estava faltando. Ou seja, aquele morango ali é o detalhe. Era o que faltava para o seu bolo ficar completo. Agora você pode tirar a foto, postar, né? Para depois partir e comer aí o bolo, né? Então, eu concordo, concordo, Giovana, que cantor, eu sou um ótimo professor. Tenho que admitir também, mas obrigado pela parte que me toca. Então, o detalhamento, como o próprio nome já diz, é algo a mais. É uma informação a mais que você acrescenta na sua conclusão. Professor, e essa informação, em que parte da minha conclusão eu vou acrescentar? Por quê? Na minha conclusão eu tenho o agente, que é quem vai fazer a ação. Eu tenho o que vai ser feito, que é a ação desse agente. Eu tenho como vai ser feito, que é o meio ou o modo. E eu tenho o para quê, que é a finalidade. Em qual parte eu encaixo essa informação a mais? E que tipo de informação é essa? Galerinha, olha só. Você pode inserir esse detalhamento em qualquer um desses quatro elementos. Você pode adicionar uma informação. Você pode adicionar um complemento, uma exemplificação, um detalhe, tanto ao agente, como à ação, como ao meio ou ao modo, como na finalidade. Nós vamos ver isso aqui na prática. Olha só. Vamos começar pelo agente. Então, eu vou aqui acrescentar uma informação a mais, ou seja, o meu detalhamento no agente. Preste atenção. Você já deve ter percebido que não adianta fazer um parágrafo conclusivo, simplesmente organizado com os elementos meio, ação, agente e finalidade. É preciso apresentar o detalhamento, ou seja, é o moranguinho do Nordeste. Então, no trecho da proposta a seguir, vocês vão observar que falta um detalhamento no agente. Olha só. Como eu coloquei aqui. Portanto, cabe à mídia abordar a questão do surdo em sociedade com o propósito de maior conscientização social para o assunto. Então, qual foi o agente que eu usei aqui na minha proposta a um? A mídia. Mas eu quero especificar qual é a função desse agente. A mídia. Então, olha a informação que eu acrescentei. Olha o detalhamento que eu acrescentei. Portanto, cabe à mídia. Aí, olha a informação a mais. Olha o moranguinho do Nordeste que eu coloquei aqui. Grande difusora de informação e principal veículo formador de opinião. Pessoal, isso que está de vermelho é um detalhamento. É uma informação a mais que eu estou dando sobre a mídia. Eu estou dizendo aqui o que é a mídia. Eu estou especificando qual é a função da mídia. Ela é um veículo que tem como função, que tem como objetivo formar opiniões. Então, estou aqui especificando, estou dando esse detalhe a mais do que é a mídia. Então, isso é o detalhamento. E aí eu continuo a minha proposta de intervenção. Ou seja, qual é a ação da mídia? Abordar a questão do surdo em sociedade com o propósito de maior conscientização social para o assunto. Então, a minha primeira proposta de intervenção, lembrando que eu tenho que fazer duas. Tá bom? Lembrando que eu tenho que fazer, no mínimo, uma proposta bem detalhada e, no máximo, duas. Não mais do que isso. Então, na minha primeira proposta, eu coloquei o detalhamento no meu agente. Vou agora para a ação. Eu também posso colocar um detalhamento na minha ação. Se eu não quiser colocar no agente, eu coloco na ação. Ó, observa a proposta. Ademais, as escolas... Então, aqui eu tenho como agente a escola. Devem disponibilizar materiais didáticos a fim de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos quanto ao assunto. A minha ação, qual é? Que a escola, como agente, deve disponibilizar materiais didáticos para os alunos. Tá? Então, eu quero acrescentar um detalhamento, uma informação a mais a essa ação da escola disponibilizar materiais didáticos. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, que tipos de materiais didáticos seriam esses. Aí, eu coloquei aqui de vermelho. Apostilas e e-books. Então, ó, apostilas e e-books é uma informação a mais que está dando ao meu corretor exemplos de que tipos de materiais didáticos seriam esses que a escola, que é o meu agente, poderia disponibilizar para os seus alunos. A fim de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem, tarará, tarará, e assim eu continuo. Então, ó, apostilas e e-books é uma informação a mais, tá? Em relação à ação da escola. Eu também posso fazer o detalhamento, galerinha, no meio ou no modo. Como? Olha só. A fim de manter a segurança nas grandes cidades, o governo municipal deve investir, portanto, na contratação de um maior grupo policial por meio de concursos públicos. Eu estou dizendo aqui o modo, como é que o governo municipal, ou seja, a prefeitura, vai investir na segurança, contratando um maior grupo de policiais. Como? Qual é o meio para essa contratação de novos policiais para atuar na segurança da cidade? Por meio de concursos públicos. Mas, eu quero dar um detalhamento a esse modo, como a prefeitura vai contratar esses policiais. Então, eu vou informar aqui que por meio de editais abertos mais vezes durante um ano, ou seja, por meio de concursos públicos realizados mais de uma vez durante um ano, esses policiais poderiam ser contratados. Então, olha aqui. Uma forma de detalhar o meio como tal proposta será implementada seria dizendo ao final. Além da informação de que por meio de concursos públicos eu acrescentaria, cujos editais poderão ser abertos mais vezes durante o ano. Então, observe que eu coloquei aqui uma informação a mais ao meio modo da minha proposta de intervenção. Como eu também, galerinha, posso apresentar esse detalhamento na minha finalidade. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. O último elemento é muitas vezes esquecido nas redações. Muitos candidatos, sem querer, aliás, sem sequer, eles nem sequer sabem que é necessário apresentar esse detalhamento na finalidade. E sem querer, muitas vezes, acabam deixando o passado despercebido. Vejamos um exemplo. As emissoras de televisão devem trazer em sua programação propagandas referentes ao perigo da ingestão de bebidas alcoólicas ao dirigir, a fim de reduzir o número de acidentes provocados por carros e motos nas principais vias e rodovias brasileiras. Então, vamos analisar aqui. Eu tenho o agente, quem? As emissoras de televisão. Eu especifiquei aqui, não é? As emissoras de TV. O que é que vai fazer? O que é que elas vão fazer? Trazer em sua programação propagandas referentes ao perigo da ingestão de bebidas alcoólicas. Com que finalidade? Reduzir o número de acidentes provocados por carros e motos nas grandes, nas principais vias e rodovias brasileiras. E aí, pessoal, eu acrescento a essa finalidade, a finalidade já foi mostrada aqui. Qual é o intuito, qual é o objetivo dessas propagandas? Reduzir o número de acidentes provocados pelos carros e pelas motos. Aí eu vou acrescentar aqui o moranguinho do Nordeste. Só assim, ou seja, só por meio dessa ação das emissoras de televisão, é que será possível conscientizar efetivamente os motoristas. Então, aquela última frase que eu sempre digo a vocês, se você fizer uma alusão histórica, se você fizer a citação de um filme, de uma série, você pode finalizar a sua redação retomando ao que você apresentou lá na introdução. Ô, Stephanie, fale. Você levantou a mão. Ô, professor, se colocar só assim, tipo, não vai ficar meio que afirmativo que só desse modo pode ser resolvido, não? Tipo, você vai estar deixando de cara que não pode ser resolvido de outro jeito? Não entendi. Tipo, se colocar só assim, tipo, poderá resolver a solução, né? Daí do problema. Você não vai estar, tipo, dizendo que não tem outro jeito pra que possa ser resolvido? Sim, entendi. Você tá querendo dizer que essa expressão só assim pode restringir, pode limitar, não é isso? Essa expressão só assim, Stephanie, vai estar especificando a sua ação. Se você está apresentando uma ação, você quer que ela seja colocada em prática, tá? Não vai dar essa ideia ao seu corretor de que, por exemplo, outras medidas não podem ser tomadas. Ele vai entender que essa expressão só assim vai estar especificando, no caso, a ação que você está apresentando, tá? Ou você pode também usar outra expressão mais abrangente, como, por exemplo, medidas como essas, tá? Poderão conscientizar efetivamente os motoristas. Mas essa expressão só assim não dá essa ideia, não. Muitos candidatos, inclusive, até que tiraram nota mil, eles usam esse termo, dando essa ideia de especificidade da proposta que ele está apresentando aqui na conclusão. Entendeu? Porque dá aquela ideia de que, só assim, esse só assim dá a ideia de que, por meio dessa medida, por meio dessa estratégia, por meio dessa ação, é que será possível conscientizar efetivamente os motoristas. Entendeu? Stephanie? Entendi, entendi. Obrigada. Então, continuando. Então, essa informação, esse detalhamento que você dá na sua finalidade, ele pode retomar, pessoal, a citação que você fez de um filme, de uma série, de um livro, tá bom? Ó, só assim será possível conscientizar efetivamente os motoristas. Então, por exemplo, você citou lá uma obra fictícia, né? Um filme. Então, você poderia finalizar dizendo, só assim a sociedade viverá o que os personagens do filme viveram, por exemplo, né? Só assim será concretizado na realidade o que o filme, o que a série La Casa de Papel abordou na ficção. Entendeu? Então, essa frase de efeito, essa retomada à série, ao filme, ao livro que você usou, ao autor, você pode retomar aqui no finalzinho da sua redação como sendo um detalhamento. Tá bom? Então, por exemplo, eu sempre observava que eu tinha uma aluna que eu corrigia as redações dela, ela gostava muito de usar Machado de Assis, usar as obras de Machado de Assis nas redações dela. Sempre, claro, quando cabia com o tema. E ela sempre finalizava a redação retomando ao autor, a Machado de Assis, né? Então, ela sempre gostava de terminar as redações dela dizendo, só assim o autor machadiano, que é Machado de Assis, poderá orgulhar-se da nossa sociedade. Ou seja, só assim, o que Machado de Assis defendia nos contos, na ficção, poderá ser colocado em prática na sociedade. Então, ela sempre gostava de fazer esse detalhamento aí da finalidade citando Machado de Assis, já que ela sempre iniciava a redação dela citando alguma obra de Machado de Assis que tinha relação com o tema da redação. Então, essa frase final aí, pessoal, você pode sempre retomar dando esse detalhamento, associando aí aquela obra que você usou, o filme, a citação. Ficou entendido? Ficou claro até aqui? Alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento para fazer? O que é que a gente não pode fazer? Aliás, o que não é necessário ser feito é você apresentar um detalhamento para todos os elementos. Não precisa. E se você detalhou a primeira proposta, não é necessário que você detalhe a segunda proposta de intervenção, tá? É preferível que você apresente duas propostas completas e um detalhamento, tá bom? Ou então, apenas uma proposta de intervenção bem detalhada, tá legal? Eu estou dizendo isso porque você pode entender que tem que apresentar um detalhamento no agente, tem que apresentar outro detalhamento na ação, outro detalhamento no meio modo e outro detalhamento na finalidade. Não é isso. Você pode escolher um desses quatro elementos para detalhar, para dar uma informação a mais sobre eles. Não nos quatro, porque aí vai ser muita informação adicional, muita informação complementar à sua conclusão. Você escolhe um desses quatro elementos e coloca lá uma informação a mais. Vou voltar aqui, pessoal, para chamar a atenção de vocês, que nesse meu detalhamento aqui do agente, eu coloquei entre travessões. Eu poderia ter colocado aqui entre vírgulas, porque funciona como um aposto. O aposto é aquela informação a mais que você dá sobre uma informação anterior. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Deixa eu pegar aqui o nome de um aluno que está participando da aula. Deixa eu ver. Arnóbio. Então, eu vou falar sobre Arnóbio. Arnóbio, aluno do terceiro ano do colégio máximo, apresentou um excelente resultado na redação. Então, olha só, eu tenho Arnóbio, sujeito da minha oração, não é? E eu tenho o predicado, apresentou um excelente resultado na redação. Entre Arnóbio e a ação que Arnóbio realizou, ou a ação que está se referindo a ele, que foi apresentar um excelente resultado na redação, eu tenho uma informação a mais, aluno do terceiro ano do máximo. Então, essa informação, aluno do terceiro ano do máximo, é um aposto, porque está dando um complemento sobre Arnóbio. Então, essa informação a mais, ela vem entre vírgulas. É uma informação que vem virgulada. Eu sempre coloco entre vírgulas. Do mesmo jeito, você faz com seu detalhamento. Aqui eu coloquei entre travessão, que também é um sinal que você pode usar, tá? É um sinal que você pode usar para inserir essa informação a mais. Você chama a atenção do seu corretor, ó, está aqui, ó, entre dois parênteses, essa informação a mais que eu estou querendo destacar na minha conclusão. É o detalhamento, corretor. Isso aqui é o detalhamento da minha conclusão. Então, eu coloquei aqui, entre parênteses, de propósito, para dizer a vocês que as vírgulas, elas também podem ser substituídas quando eu quero dar ao meu leitor, ao meu corretor, aquela ideia de que eu estou apresentando uma informação a mais ao que eu disse, ao que foi dito. Então, eu coloco ou entre vírgulas ou entre parênteses, ah, desculpa, entre travessão. Professor, eu poderia colocar entre parênteses? Vamos deixar os parênteses para quando você for especificar uma sigla. Por exemplo, MEC, aí entre parênteses, Ministério da Educação, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aí você coloca entre parênteses. Informações a mais, como detalhamento, você colocou entre vírgula ou entre travessão. No começo e no fim daquela informação a mais. Ficou entendido? Ficou claro isso aqui? Está dando para entender aí, pessoal, direitinho? Alguma dúvida? Pablo já botou aqui o joinha, mas eu gostei desse joinha. Eu não tinha visto ainda, não. Esses joinhas aqui. O recurso de levantar a mão para poder falar, eu já tinha observado. A cada aula eu vou descobrir uma ferramenta nova aqui, dessas novas tecnologias de aulas remotas. Então, pessoal, a última informação. É importante lembrar que não é necessário colocar o detalhamento em todos os elementos, como eu já disse. Não é para colocar um moranguinho do Nordeste, uma informação a mais, em todos os elementos, não. Você escolhe um e complementa. Você escolhe um e detalha. Um apenas é o suficiente, ok? Fim do slide, já pode aplaudir. Tem palminhas aí? Ou só tem joinha? Olha, eu sabia que tinha. Muito bem. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, pode bater palma também. Eu agradeço aí, tá? Os aplausos. Deixa eu fazer aqui uma chamadinha rápida para ver quem participou da aula. Faltou chamar alguém? Pronto. Paulo. Paulo tá presente também, ok. Bom, pessoal. Para quem não me enviou a redação, o prazo é hoje, não é isso? Não foi dado até hoje o prazo para me enviar a última redação? Ô, Brunson. As que me enviaram... Oi? Eu não tô com o tema, não. Você tem coisa que me mandar? O tema da... Acho que eu perdi a aula. Sim, eu não tava na aula, não. Tá no grupo. Eu coloquei no grupo semana passada os slides. Mas eu envio novamente o tema da última aula para você. Eu vou enviar hoje as redações de quem já tinha me enviado. Tá bom? Nas últimas aulas. A retrasada, Stephanie, foi sobre os desafios da prática de leitura infantil no Brasil. Foi o tema da última redação que eu passei para vocês. Semana passada, nós trabalhamos com os erros cometidos nas competências. Nós analisamos aqui as cinco competências e vimos quais são os erros que os candidatos mais cometem em cada competência, nas cinco, né? E analisamos aí estes erros. Mas o último tema foi... Os desafios da prática da leitura infantil no Brasil. Nós vimos aí aquela criação do projeto do MEC, que foi a literacia familiar, o projeto Leia Pra Mim. Foi o tema aí que nós trabalhamos. O penúltimo foi sobre a erradicação do analfabetismo, que nós usamos aí como repertório sociocultural, o filme central do Brasil. Foi o da penúltima aula. Aliás, é, da penúltima aula. Aliás, da antepenúltima. A antepenúltima foi sobre o analfabetismo no Brasil, que nós usamos como base o filme central do Brasil. A penúltima aula foi sobre a literacia familiar, que foi os desafios da leitura na infância. E a aula da semana passada, que foi a última aula, foi a análise dos erros das competências. De cada competência, quais eram os erros que os alunos, os candidatos mais cometiam na redação. Ok? Deixa eu olhar aqui o chat. Chegou aqui alguma informação. Ok. Vitor também e a Agda. Certinho. Eu vou deixar esses slides aqui pra vocês. Tá bom, pessoal? Lá no grupo. Estefane quer falar? Não, não. Não, né? Tá bom. Posso encerrar a aula, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma dúvida? Alguma colocação? Certinho. Como eu já disse, vou deixar os slides pra vocês. Lá no grupo, tá bom? Quem não me enviou a redação, o prazo é até hoje. Dois participantes levantaram a mão. Pois não. Deixa eu ver aqui. Ah, tá bom. Então, pessoal, um abraço pra vocês, tá bom? E até a próxima aula. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí